Mas amor, reconsidere! Uma segunda chance, por favor! Está todo acabado entre nós! Perdi, minha amada! Pra mim não me resta mais nada nessa vida! Vou procurar um predador para me devorar! Pelo menos assim morreri deixando alguém feliz! Vai ser aqui mesmo! O médico disse que temos que ficar 3 dias sem comer! E estamos o dia todo assim! Ai, não sei se vou aguentar mais! Não, tirano! Não pense assim! Temos que ser fortes! É, tem razão, Rex! Precisamos ser firmes e seguir a prescrição médica! Ah, tem alguém batido na porta! Vai lá atender, Rex! Oi, pois não! Oi, tudo bem? Garanto que será rápido! Vá, me devore! Agora! Rex? Quem que está aí com você, meu filho? É um retrodotossauro que eu vou comer agora e... E então? Não vai me comer? Ou... Agora! Ah, não tirano! Não, não! Lembre-se, não devemos nos render à tentação! Na folhinha diz 3 dias de jejum! Vamos honrar a folhinha! Obrigado, obrigado! Pode fechar! Anda logo, seu merdo! Ei! Ufa! O que? Me coma! Só um panetone! Yes! Tirano! Ah, mas é um panetone! Fazer o que, viu? Ora essa! Por que não querem me jantar? Sai desse tirano! Vamos assistir TV! Ah, a gente tem TV? E no programa Cozinhando Correte de hoje, iremos preparar um delicioso retrodotossauro assado! Como antes, Kiss Free! Me devore! Me devore! Nova de influenciar mentes fracas, sua TV do mal! É isso mesmo! O que? Mas, gente! Vocês não são tiranossauros? Por que não querem me comer? O que está vendo? Ah, tá! Entendi! Olha só o que temos para despedaçar e jantar hoje! Pode me comer! Vai em frente! Peraí! Você não vai chorar, estribuxar, lamentar, implorar pra viver, sair correndo, nada disso? Não, não mesmo! Vai! Me devore! Não tem graça assim! Vou procurar outra coisa para torturar e comer! Olha! Uma gruta de irritator! Atenção! Está solto por aí um retrodossauro cinza de pico-laranja que é perigosíssimo! Ele transmite uma doença mortal! Caso veja um desses, não chegue perto e chame a vigilância sanitária! Oi! Yuhuu! Quê? Me devore! É ruim, hein! Pode me devorar ou... Acho que essa comoda ajuda a fechar! Pô, valeu! O quê? Pisa! Vá! Pisa! 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 Devora! Volta aqui! Interrompemos nossa programação para o comunicado de última hora. Ao contrário do que foi jeito, teve um equívoco. Quê? Retiro do Tossauro não transmite doença morta... Para de me bater, seu idioma. Pera, pera um pouquinho. Você achou que eu transmitia algum vírus ou coisa assim? Bom, sim, mas pelo visto... É mentira! O próprio Rádio falou. Me devore! Hum, pensando bem... Tá legal. Pera aí. Por que você quer ser devorado? Eu, ah, tive uma desilusão horrorosa. É, que doideira. Tá bom, então. Você que está ouvindo essa transmissão, de mal na sua vida. Ela é um bem precioso. Pode existir desilusões, mas não abaixa a cabeça. Dias melhores bilhões. Opa, só um minutinho. Rescita rápido. Alô? Sério? Nossa, claro, amor. Vamos voltar sim. A gente se encontra daqui a pouco. Obrigado. Obrigado, seu irritador. Não precisa mais me comer. Eu já... Tarde demais, porque agora estou com vontade de te devorar. Ai, mas eu vou te pegar. Onde é que você se meteu? Ah, aqui está você. Vamos lá. Algum problema com a minha cauda? Veja só. Com as duas coisas aí em cima. Conhece esse cara, Hattie? Esse laranja aí? Ah, nunca dei vídeo, Itanildo. Até mais, Itanildo. Até mais, Itatua laranja que nunca vi na vida. Nosso médico cancelou nosso exame. Então, podemos te comer à vontade. Ora, mas... Tem certeza que vocês querem mesmo me comer? Ué, você não queria ser comido? Estamos realizando o seu desejo, ora. Por mais bizarro que ele seja. É que agora eu... Aprendi a dar valor na vida. Lamento muito, mas você aprendeu tarde demais. Vamos dividi-lo em quatro pedaços. Concordo, mas eu quero começar arrancando a cabeça aí. Ué, porque você tem me dando galinha, austrana. Que isso? Atenção. Então, temos este programa para o comunicado urgente. Ao contrário do que foi dito, teve um equivoco. Hétaro do Tossauro não transmite uma doença mortal. Ele, na verdade, transmite grime do frango. Não tem escapatórias se você for alérgico e se não tiver pitizantes primitivos. Eu falei que devemos ter feito isólo. Mas o médico cancelou, ora. Ufa, eu não sabia que transmitia gripe do frango. Mas, ufa, ainda bem que transmite e está vivo. Como é bom viver com saúde. Como é que eu vou sair daqui? Não tenho nada para tomar café. E agora, o que será que eu vou fazer? Oh, gente, eu tenho a solução. Caneca exclusiva do Benso Exuado, bichinho. Na compra de uma caneca ou camiseta do Benso Exuado, você ganha de graça a miniatura do seu personagem favorito em biscuit feita a mão, vice. Ah, com essa caneca eu consigo tomar meu café. É... Adquira a sua agora mesmo. Link na descrição. E eu sei que eu não sou alérgico, mas não tem como te ajudar. Eu não tenho dedos nas mãos para te soltar daí. E aí E aí Ah!